Estamos de volta ao Empório das Essências, a loja mais perfumada de Ribeirão Preto e também de toda a região. Aqui no Empório das Essências você encontra tudo para fazer seus próprios presentes e seus próprios kits personalizados. Uma ótima sugestão para o Natal é esse sabonete com glitter dourado. Muito maravilhoso! Aproveite e já ganhe uma renda extra para o final do ano. Olha só que bacana! Empório das Essências com três lojas em Ribeirão Preto para você. A mais nova na Presidente Vargas, a outra na Senador César Vergueiro e essa que estamos gravando hoje na Rua Visconde de Inhauma no centro de Ribeirão. Vem pra cá você também!